Olá, meu quinto ano, querido! Tudo bem com vocês? Caderno 4! Vamos começar o Caderno 4! Nossa, eu fico muito feliz quando a gente começa o Caderno. Nossa, que delícia começar o Caderno. Mas, para começar o Caderno 4, estou confiando, confiando, confiança é uma coisa importante, que você tenha terminado o Caderno 3, certo? Se você ainda não terminou o Caderno 3, meu Deus, o que será que aconteceu? Não pode, tem que estudar todos os dias. Mas, se tem ainda alguma coisinha para terminar no Caderno 3, faça a aula, certo? A aula está gravada. É, meu amor, minha querida, não deu para fazer um dia? Você faz no outro, não é verdade? A aula está gravada, você não vai perder a aula, não tem como você faltar a aula. A aula está aí, disponível para você fazer, certo? Bom, Caderno 4! Hoje é dia 14, né? Depois de um feriado, de uma semana de gincana, um feriado. Acho que agora as suas energias estão, ó, carregadas. E a gente vai começar, então, o nosso, o lindo, o maravilhoso e último, gente, e último caderno, porque o próximo será no sexto ano. Vamos fechar com chave de ouro, caprichando? Vamos fazer um acordo? Vamos? Este vai ser o caderno mais bonito do quinto ano. A letra, o capricho, o empenho, a dedicação. Vamos encerrar com chave de ouro. Combinado? Combina isso comigo, que quem vai sair lucrando é você. Meus amores, Mãe África vai ser o título deste módulo, o assunto deste módulo, porque Mãe África é o fóssil humano mais antigo encontrado, foi na África. Muito bem, só relembrando, coloquei aqui um mapa mundo bem legal. Acho que todo mundo já sabe, matéria aí de terceiro aninho. Mas vamos lá, né? Os continentes aqui. É a América. Só que a América está dividida em América do Norte, América Central, América do Sul. Aqui é a Europa, pessoal. A Ásia, o maior continente, é. Nós temos a África, nós temos a Oceania, a Antártida. Tudo bem? É, meus amores, vamos falar sobre a África. Vocês sabiam que alguns países falam a língua portuguesa? É, sabe por quê? Por causa dos portugueses. Ó, Portugal está aqui. Lembra que já estudamos que os portugueses tentaram descobrir e conseguiram, né? Um caminho marítimo para as Índias, aqui onde tá a minha setinha? Eles foram contornando a África. É, gente, demorou dias e dias e dias e o Bartolomeu Dias chegou até aqui, lembram disso? E foi o Vasco da Gama, lembra em time de futebol, né? O Vasco da Gama, que conseguiu achar um caminho marítimo para as Índias. E neste percurso, né? Eles foram parando na África, fazendo algumas vilas. E aí, nós temos alguns países que falam a língua portuguesa, por causa dos portugueses. Bom, nós vamos falar da África. Gente, tem tanta curiosidade, que continente maravilhoso. Olha, você já percebeu que a América do Sul se encaixa aqui, ó? É, porque era tudo uma coisa só. Acho que você já estudou isso com a Pronami, certo? Muito bem, aqui está, então, o Brasil, o nosso país, a América do Sul, e nós vamos estudar a mãe África, ok? Vamos falar um pouquinho de África? É, meus amores, olha aqui a África, né? Dividida, então, por a divisão política, dividida por países, tá? São 54 países independentes, tá bom? Então, vamos lá. Algumas curiosidades sobre a África. Ela é o segundo maior continente do mundo. Aqui vale uma explicação, porque se você pesquisar na internet, você vai ver que ela é o terceiro. Por que isso, professora? O caderno fala segundo e a internet fala terceiro. Por que acontece isso? Tem uma explicação. Olha só. Vamos lá. A Ásia é o maior continente, certo? E tem gente que considera a América o segundo, mas a América, juntando a América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Se a gente juntar tudo, a América, tá? Ela será o segundo maior continente. A África será o terceiro. Mas se a gente pensar, tá? Em América do Norte, América Central, América do Sul, a África será, então, o segundo maior continente. É o que a gente tá considerando aqui, então, é o segundo maior continente, porque a gente desmembrou a América em América do Norte, América Central e América do Sul, tudo bem? É o segundo continente mais populoso, é? Sabia disso? Da Terra. Com cerca de um bilhão de pessoas. É, meus amores, um bilhão. Muita gente morando lá, né? Tem 54 países independentes, como eu falei, e também já falei, mas vamos lá, né? Países africanos que falam a língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Estão, Tomé e Príncipe, tá bom? Essa, né? Esses são os países que falam a língua portuguesa, tá bom? Gente, página 5, então, amanhece na África, África. Mas antes da gente começar, olha que legal, né? Você vai aí escrever quatro palavras, tá bom? Quatro palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em África. Vou dar um exemplo. Escola. O que que vem à minha cabeça, né? Quatro palavras que vêm à minha cabeça quando eu penso escola, tá bom? Alunos, caderno, recreio, sala, tá bom? Então, África. Quatro palavras que você lembra quando você pensa em África, ok? Tudo bem? Pode escrever aí. Pode escrever com letra de forma? Pode. Pode escrever com lápis de cor? Pode. E com canetinha? Não, canetinha ainda não, tá? Calma que eu ainda não vou liberar porque não dá pra apagar, tá bom? Lápis de cor dá pra apagar. Bom, escreva aí, então, quatro palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em África, tá bom? É, pôr do sol, lindo, música. Ah, meus amores animais. É, pirâmide, nossa, pirâmide do Egito. O Egito fica na África. Pensa aí, escreva aí as palavras que vêm à sua cabeça, combinado? Muito bem. Página 6. África, continente, plural. Meus amores, continente, vocês sabem, né, o que é. Aliás, eu quero falar uma coisa pra vocês. Não confundam, não confundam África, continente, com este país aqui, África do Sul. Duas coisas diferentes, tá bom? África do Sul é esse país. África é o continente, tá bom? Então, isso é bom vocês não confundirem. Mas vamos lá. África, continente, plural. Quando eu falo em plural, eu falo de mais, né? Mais coisas, mais de um. Diversidade. Gente, que continente lindo. Um continente de contrastes. É, por um lado, a África é conhecida pela fome, pela miséria. É, tem isso. Como tem também na América do Sul. Mas também tem uma natureza exuberante, uma cultura maravilhosa. É, meus amores. E tem também, do mesmo jeito que tem pobre, tem gente muito rica também. Isso em todo lugar, né? Mas olha só. África, continente, plural. Diga, vovô Dembo, me diga qual é a cor da África. A África é preta como a minha pele. É vermelha como a terra. É branca como a luz do meio-dia. É azul como a sombra da noite. É amarela como o grande rio. É verde como a folha da palmeira. A África, meu pequeno chaca, tem todas as cores da vida. Legal, né, gente? Que poema lindo. Esse poema, a África, meu pequeno chaca, certo? Da Companhia das Letrinhas, Marie Selye, ok? E o que você vai fazer depois de ler esse poema tão bonito, né? Bom, você vai fazer um desenho aí com as cores da África. Já viu que o seu desenho vai ficar bem colorido e bem bonito? Olha, vou falar pra vocês. Do caderno do ano todo, esse desenho é um dos meus preferidos de tanto desenho lindo que sai nesta página devido a este poema, tá? Então, capricha! Nosso trato, caderno 4, o mais bonito de todos pra gente fechar com chave de ouro e eu ter muito orgulho de vocês. E não só eu, a mamãe, o papai, a família e vocês também. Porque, olha, é muito legal a gente ter orgulho das coisas que a gente faz. Não ser orgulhoso se achar a última bolacha do pacote. Não é isso que eu tô falando. Mas fazer coisas bem feitas dá uma satisfação e é muito legal. Combinado? Muito bem. Página 7. Bem-vindo à África, o segundo maior continente do planeta. Tem muita história para contar. Nesta atividade inicial, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar alguns dos aspectos que caracterizam a cultura desse lugar. Olha, então, os temas aqui. Quais são as manifestações artísticas? O que falam? Como se vestem? Do que brincam? Como cantam e dançam? O que comem? Meus amores, muito legal, né? Você vai escolher, então, um tema. Por exemplo, do que brincam? Aí você vai escrever aqui. Então, escreva o título do tema. Do que brincam? Coloca aí o ponto de interrogação. Ah, você quer como se vestem? Não tem problema. Como se vestem? Ah, você quer como cantam e dançam? Também não tem problema. Escolha aí. Tudo bem? Você vai fazer uma pesquisa. E essa pesquisa, tá? Você vai fazer lá na lição de casa 1. Logo, logo eu chego nela. Mas o que você vai fazer? Você vai pesquisar do que brincam. Por exemplo, eu adoro brincar com o Cinco Marinhas. Sabe aqueles saquinhos de pular e de pegar? É, meus amores, origem africana. Então, do que brincam? Aí você vai fazer uma pesquisa e você vai preencher, né? Você vai fazer a sua pesquisa e você vai escrevê-la lá na página 80 da lição de casa 1 de português. Tudo bem? É, meus amores, o assunto é interessante, né? Sabe, eu tenho uma coisa pra te falar. Não existe assunto desinteressante. Não, não existe. Existem, sim, pessoas desinteressadas. Ah, isso existe. Não seja uma pessoa desinteressada, tá bom? Todo assunto, quando a gente começa a estudar, ele fica muito legal, tá bom? Meus amores, então, você vai escrever aqui, ó. Grupo responsável. Nós estamos fazendo uma adaptação, certo? Na escola, a gente ia fazer um grupo. Agora, você vai escrever aqui, ó. Minha pesquisa sobre a oficina escolhida está na página 80 deste caderno. Capricha. Combinado? Muito bem. Vamos lá, então, pra página 8? Vem aí a África em versos bem brasileiros. Abertura. Meus amores, cordel, literatura de cordel. Adoro cordel. Vamos ser cordelistas? Ah, cordelistas, quem escreve cordel? Cordel, poesia popular, né? E ela é bem difundida lá no Nordeste. É, Nordeste brasileiro. Muito bem, e nada como uma coisa típica, né, do Brasil, o cordel. Bom, típica do Brasil, não, né? Típica do Nordeste, porque ele não teve origem no Brasil. Estou corrigindo. Típica, né? Ou nem seria típica, né? Mais difundida. Vamos falar assim, mais difundida no Nordeste do Brasil. Combinado? Então, vamos lá. Abertura. Vem aí a África em versos bem brasileiros. Acompanha a minha leitura? Vamos lá, cordelistas? Vamos? Então, vamos lá. Da África do Sul à Tunísia, da Somália ao Senegal. Na rua em verso natural, as florestas e os desertos, o cordel foi para a África, viu estepes e savanas, viu geleiras soberanas e mil versos descobertos. Tem a África gigantesca, 54 países, nossas profundas raízes estão nesse continente. Somos frutos desse chão que merece ser lembrado. Não é só nosso passado, é também nosso presente. São inúmeras etnias, são milhares de idiomas, são diversos seus biomas que estão entrelaçados. Há quem crê em orixás, há muçulmano e cristão. Toda essa região virou versos bem rimados. Há mais de cinco mil anos, no Egito floresceu. O império que nos deu, pirâmide, esfinge e pintura. Também houve o império Mali e o império Iorubá. Lá na África houve, há uma avalanche de cultura. Então vamos misturar África ao nosso Brasil. Uma história nota mil, vinda de lá para cá. Também teve o inverso, pois fizemos a mistura. E o nosso povo perdura também de cá para lá. Cordel África. Gente, de César Obeide, editora moderna. Bem bacana esse cordel, né? E ele está falando da África. Muito bem, gente. O cordel, normalmente, ele tem seis versos, sete, oito versos, tá? O nosso aqui, vamos lá, estrofe é um conjunto de versos. Então a gente está vendo quantas estrofes aí, pessoal? Cinco, muito bem. Bom, cada verso é cada linha do poema. Então quantos versos há em cada estrofe? Conta aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que todos são rimados? Não, né? Você vai reparar que tem aqui uma lógica. O segundo verso rima com o terceiro verso, tá bom? Olha aqui, ó. O segundo verso. Senegal, natural. Segundo versinho, terceiro. Aí tem o quarto, quinto, o sexto e o sétimo, tá bom? Savanas soberanas. E você vai reparar que acontece essa lógica, né? Em todas as estrofes. Então vai sempre rimar aqui, ó. O segundo e o terceiro versinho. Isso neste. Não tem uma regra. Você poderia fazer a rima aí em outros versos. Só não é muito, assim, bonito fazer rima em todos, né? Fica talvez uma coisa cansativa. Tipo doce, que é muito gostoso. E você come, come, come. Fica meio enjoativo, não é? Então, este em especial. Por quê? Porque você vai fazer um cordel. Então já tô te explicando, tá bom? Então este tem essa lógica, ó. O segundo versinho, o terceiro. Aí você tem, ó, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ó. O segundo e o terceiro. O sexto e o sétimo. O segundo e o terceiro. O sexto e o sétimo, ó. Cristão, região. O segundo e o terceiro, ó. Floresceu. Nos deu, ó. Deu, floresceu, tá? E aqui você tem, ó. Deixa eu ver aqui que tá. O império, deixa eu ver aqui, peraí. O império, Iorubá e A, tá bom? E no próximo você tem Brasil. Mil, mistura, perdura. Tudo bem? Certo? Ah, meus amores. Dá pra gente falar de tudo no cordel. É, o tema. Você pode falar de escola. Covid, pode. Pode falar de pobreza, de riqueza, de futebol. É, meus amores. Bem legal o cordel. Bom, mas vamos entender, então, o que é o cordel. Vamos pra página nove? Acompanha aí, por favor. O texto que a gente acabou de ler é um cordel. O assunto é a África. O título, abertura. Certo? Então, vamos lá, ó. O texto que você acabou de ler é um cordel. Uma forma de contar histórias em versos que devem ser falados com bastante empolgação. Esse tipo de poesia é bem popular, principalmente no Nordeste do Brasil. Veja, acima, como os cordéis costumam ser expostos e tente adivinhar por que eles têm esse nome, ó, cordel, né? Será que vem de corda, professora? Quem faz cordel é cordelista, tá bom? Já deu pra você perceber que cordel aí é poesia popular publicada em folhetos e ficam penduradinhos assim, tá? Olha, vou fazer aqui um algo mais, tá? Repente, repentista. Não confunda, tá? Cordel com repente. O repente é uma poesia cantada. Ela é feita na hora. Então, você fala lá pra pessoa falar, fazer um repente sobre Covid-19. Ele faz ali na hora, cantando, diferente de cordel, tá bom? Então, olha, vamos ver aqui na segunda bolinha. Leia o que diz César Obeide, o autor do texto. É, o autor do texto que a gente acabou de ver, tá? Algumas fontes dizem que o cordel tem esse nome por causa da forma como é exposto, pendurado em barbantes e vendido em feiras do Nordeste. Na verdade, esse nome e essa tradição são ibéricos, vem de Portugal, ibéricos, tá bom? Espanha, e não nordestinos. Lá em Portugal, eles tinham uma literatura de cordel, assim chamada, por ser pendurada em barbantes, cordões. No Brasil é diferente, o povo se refere a essa manifestação como folheto. Ou mesmo romance, que poderia ou não estar pendurada em barbantes. É, veio de Portugal, tá bom? Então, meus amores, na verdade, ninguém sabe ao certo a origem do cordel. Há quem diga que ele já existiu na Idade Média. Nossa, então, Portugal, professora, então. Pra nós, né, a influência veio de Portugal. Mas, ó, ninguém sabe ao certo a origem do cordel. Há quem diga que ele já existiu na Idade Média? Nossa! Com os trovadores europeus, aqueles músicos que contavam histórias rimadas, acompanhados de instrumentos. Mas, no Brasil, ele chegou mesmo com a vinda da realeza portuguesa em 1808. Ou seja, veio pro Brasil através de Portugal. Os nordestinos gostaram tanto desse gênero que ele acabou fazendo parte de sua cultura local e faz sucesso até hoje. A melhor forma de se ler um cordel é em voz alta, com bastante animação, percebendo bem o som de cada rima. Que tal fazer uma segunda leitura agora sozinho desse texto, gente, abertura? Mas, olha, faça com empolgação. Você vai gostar bastante. Bom, diálogo com o texto lá na página 10. Nosso acordo, caderno lindão, o melhor do ano. Então, aponte o lápis, use a borracha, não é verdade? Então, vamos lá. Diálogo com o texto. Tudo pode virar cordel na mão de um poeta habilidoso. Uma lenda, chapeuzinho vermelho, pode virar cordel? Pode. Uma notícia, pode virar cordel? Pode. Uma biografia, um caso engraçado, uma história de amor, suspense, aventura. Que tema é tratado no cordel? A abertura que a gente acabou de ler. Será que está falando de futebol? De escola? Do que está falando? Da África. Muito bem. Então, escreve aí. O tema é a África. Claro que você vai escrever África com A maiúsculo e com acento, porque você já sabe o que é proparóxito, né? E também já sabe que substantivo próprio, sempre com letra inicial maiúsculo. Tudo bem? Não erre mais. Sexto ano quase. Não pode errar isso. Erros. São comuns e a gente aprende com o erro. Mas tem erros que a gente já devia, né, deixar pra trás. Muito bem. Para ser um cordel, o poema precisa ter algumas características. Então, veja duas delas. Os cordéis, eles costumam ser escritos em estrofes de seis, de sete, de oito, de dez, de doze versos cada. O cordel, a abertura, foi organizado em estrofes de quantos versos? Nós até contamos. E aí, hein? Quantos versos? Ah, muito bem. Oito. Cada estrofe tem oito versos. Muito bem, meus amores. Pode? Pode colocar um certinho de verde? Claro que pode. Deve. Muito bem. No cordel, as rimas normalmente são perfeitas. Ou seja, possuem exatamente o mesmo som. Mesmo que não tenham a mesma grafia. Mesa com realeza. Não tem a mesma grafia. Uma é com S e outra com Z. Mas, ó. Mesa, realeza. Tá valendo, tá bom? Mas rimas parecidas não valem. Rima parecida, não. Café, colher, não vale, tá bom? Marque as palavras que rimam nas duas primeiras estrofes do cordel abertura, tá? Então, você vai pegar um lápis de cor e vai circular as palavras que rimam nas duas primeiras estrofes. Ah, muito bem. São cinco estrofes nas duas primeiras, tá bom? Gente, verifique se essa posição de rimas se repete nas demais. Nós já falamos sobre isso. Você viu que tem uma lógica, elas se repetem sim. Então, opa, as rimas aparecem no segundo e terceiro versos e no sexto e no sétimo versos, tá bom? E você vai reparar que acontece isso em todas as estrofes. Você vai fazer um cordel daqui a pouquinho. Olha que legal. Quer saber um pouquinho mais? Vá no YouTube e digita lá. Tutorial, dois pontos. Como fazer um cordel. Se você preferir, você pode digitar, ó. H, T, T, né? P, S, dois pontos. Mas não. Digita lá, ó. Tutorial, como fazer um cordel. Só que você vai digitar assim, ó. Tutorial, dois pontos. Como fazer um cordel. Gente, é bem bacana as dicas que essa cordelista vai dar. Legal. Ah, você pode também. Sabe onde tá o questionário de frequência? Eu vou deixar o link lá. Assim é só clicar. Gente, clique, assiste. É bem legal. Você vai gostar. Tá bom? Continuando, então, a nossa produção de texto. Que tal escrever um cordel? É, meus amores. Veja o nosso convite. O convite já é um cordel. Olha só. Ei, você me dê licença pro convite eu fazer. Pegue agora a sua caneta e não vai se arrepender. Uma história divertida você pode inventar. África é uma boa ideia para todos contentar. Olha só, né? Reparou aqui as rimas, ó. Fazer, arrepender, inventar, contentar, tá? Então, não é difícil fazer um cordel. Mas você tem que pensar antes, tá bom? É, meus amores. Vamos falar um pouquinho disto aqui, ó. Xilogravura. Olha só que bacana, né? Ela acompanha o cordel. Vou ensiná-la a fazer também. É bem legal, certo? Bom, faça aqui, então, o seu rascunho. O seu rascunho. Então, vamos lá. Do seu cordel. Primeira coisa, escolha o tema. Você vai falar o quê? Futebol. Brinquedos. Infância. Amor. Opa! Você vai falar do quê? Escolhe o tema, tá bom? Depois, pense nas rimas. Você vai rimar quais versos, tá? Então, pensa aí. Você vai fazer o seu cordel com seis estrofes. Faça duas estrofes. Duas de seis. Duas de oito. Pelo menos duas estrofes, né? Lembrando aí que tem que ter seis. Quatro não. Três não, tá? Seis ou sete ou oito. Então, digamos que você faça aí, né? Você pense e você decida fazer sobre a escola. E você vai fazer o seu cordel. Então, você faz ali, né, duas estrofes de seis. Aí, você pensa onde você vai rimar a segunda e a terceira, a quinta e a sexta. Enfim, pense qual é o verso que vai rimar com qual verso. É isso que eu tô te falando. E pense nas rimas, tá? Gente, pensou? Faça versos com o mesmo tamanho. Ou seja, não faça uma frase, um verso longo e um pequeno. Perde o ritmo. Se você assistiu o vídeo que eu te indiquei, ela fala um pouquinho disso, né? Que tem que ter os mesmos tamanhos, certo? Eles contam até as sílabas. Você não vai precisar fazer isso, tá bom? Mas, pensa aí. Não pode ser um versinho curto com cumpridão. Perde o ritmo, tá bom? Então, sei lá. Pensa aí. Pensa aí. As paredes, a sala de aula, a calçada, o endereço, a saudade não tem preço. Meu desejo é estudar. Tenho um grande anseio por voltar a ter recreio. Um abraço nos colegas, depois que tudo isso terminar. É, fiz meio assim, né? No susto. Mas dá pra você pensar aí. Escolhe um tema, pense nas rimas e faça aí versos com o mesmo tamanho que o seu cordel. Meu querido cordelista, minha querida cordelista, ficará bem bacana. Não faça parágrafo. Escreva rente a linha vermelha, tá bom? Não faça. O que é rente, professora? É encostado. Tudo bem? Muito bem. Gente, e que tal aprender um pouquinho essa técnica de xilogravura com isopor? Gente, que tal ilustrar o seu cordel? É, fazer no cantinho. Então, por exemplo, aqui eu falei sobre escola. Aí eu deixo um cantinho e eu vou fazer, então, a xilogravura. Prô, mas como que eu faço isso? Muito fácil. Primeiro eu quero falar um pouquinho da xilogravura. É um dos mais antigos métodos de impressão da história da humanidade. É basicamente um carimbo. Gente, xilogravura é um carimbo. Só que ele é feito de madeira. Entalha-se, né? Faz o contorno do desenho, tá? Depois eles pintam e depois eles passam a folha. É assim, gente. Essa antiga técnica era muito usada no Egito, na China, desde a antiguidade. Com o tempo, passou a ser também muito comum na literatura de cordel. A xilografia foi ofuscada pela prensa, né? Quando começou a prensa, aí ela foi ofuscada. Perdeu um pouco, né? O brilho que facilitava a impressão de imagens e textos combinados. Hoje, a xilogravura é vista como uma arte, gente. Uma arte ancestral e riquíssima em história e tradição. Afinal, foi parte essencial do desenvolvimento da comunicação ao longo de nossa história. Prô, ficou muito difícil. Como que eu vou fazer isso? Olha, muito fácil. Sabe essas bandejinhas de isopor que a mamãe compra? Na verdade, ela não compra a bandejinha. Ela vai ao mercado e compra abobrinha, chuchu, e ele vem embrulhado, né? Num plástico, numa bandejinha. Sabe aquela bandejinha de isopor? Você tem na sua casa. Então, você vai pegar a bandejinha de isopor, aquela que tem alimentos. Às vezes, vem muzzarela, enfim, tá bom? Aquela bandejinha. Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar, tá? Pra ela ficar plana. Porque as beiradinhas dela, normalmente, são em relevo. Então, você vai cortar a bandejinha pra ela ficar plana. Tudo bem? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Pode ser, tá? Um lápis, pode ser uma tesoura sem ponta. É. O que você vai fazer? Pode ser um palito. Pode. Aí, você vai fazer o seu desenho no isopor. Então, você tá vendo aqui, ó. Vou dar uma dica. Corte um pedaço pequeno, tá? Porque se você fizer o desenho no isopor bem grande, não vai dar pra você fazer a xilogravura aí impressa no seu caderno. Ah, professora, eu quero fazer numa folha de sulfite. Ah, aí vai ficar legal. Escolhe uma folha aí bem colorida, amarela, assim. Aí, você dobra ao meio, por exemplo. Aí, na capa, você faz a xilogravura. Depois, você passa limpo o rascunho que você fez aqui do cordel. Você passa limpo. Nossa, vai ficar um cordel. Pode vender também. Opa! Gente, vamos voltar, então, aqui, né? Você vai fazer o seu desenho na placa de isopor. Depois, você pinta, depois você passa, então, como um carimbo na folha. Muito legal, muito fácil de fazer, certo? Olha, pause a aula sempre que for necessário. Dê uma lidinha aqui, certo? Volte à explicação. Você vai gostar de fazer isso. Gente, olha que legal o assunto, né? Bem bacana. Bom, a lição de casa, eu expliquei pra vocês que vocês vão escolher lá um tema da página 7, do que brincam. Aí, você vai, então, fazer um resumo aqui da sua pesquisa. Ah, Pro, eu escolhi o que falam. Tudo bem. Você vai colocar aqui como uma curiosidade até, certo? A sua pesquisa com um caráter, assim, de curiosidade, né? Você sabia que existem mais de tantas línguas, a mais falada. Enfim, é uma coisa simples, mas precisa de pesquisa. Pesquise em sites confiáveis. Tudo bem? Meus amores, capricha aí. Começamos o nosso caderno. O caderno 4. Que emoção, gente. O nosso caderno. E vamos fechá-lo com chave de ouro. Meu quinto ano, querido. Amo vocês. Caprichem. Combinado? Beijo grande, gente. Beijo virtual. Pode!